Uma obra-prima concebida por David Fincher, Seven, essa semana no Pipoca Quente. Esse foi o filme que alavancou a carreira do David Fincher como diretor de cinema. Ele fez um trabalho tão magnífico que ficou uma obra mais artística do que simplesmente um filme comum. O filme possui uma área artística e um começo confuso, um meio lento e um final surpreendente. Na história, um detetive impetuoso, mais jovem e casado. Se une a um policial mais inteligente, mais, como eu posso dizer, mais velho e mais experiente. Na procura por um serial killer que mata as pessoas de acordo com o pecado delas. Quando eu estava assistindo, eu pensava que ia ser simplesmente mais um filme de investigação criminal. Mas não é. Primeiramente, tá sempre chovendo nesse filme. O cenário é sempre sujo e molhado. Cada coisa está no seu lugar. Cada coisa representa alguma coisa. O cenário da cena do crime são perfeitamente montados. Por ser um dos melhores filmes já produzidos, acho que thrillers policiais, todos que são cinéfilos ou costos de cinema ou querem se entreter com um certo tipo de filme, Picho, não há melhor entretenimento que chegar e colocar no sábado da noite, você vai sentir medo do filme. Várias cenas grotescas, algumas cenas de assassinatos que aparecem e estão investigando, você fica realmente, a cada vez vai levando você ao máximo, assim, a sua emoção. E o final é bem catastrófico, assim, bem brutal. O filme é excelente. Agora, algumas curiosidades sobre Seven. Você sabia que o Dr. Ray, ou o Dr. Hollywood, como ele é conhecido no Brasil, ele foi consultor para esse filme? Pois é, nem eu sabia. A autópsia da primeira cena estava escrita completamente errada. E aí ela acabou sendo retirada do roteiro. A vítima amarrada à cama, aquela que eu falei que parecia uma múmia, era realmente um cara muito magro. Não era um boneco, não era um profs. Impressionante. Muitas vezes o Morgan Freeman segurou errado a arma que ele usava no filme. E aí vieram alguns policiais e ensinaram a ele como realmente usar a arma. Não usar, segurar, né? Segurar. A New Line Cinema queria mudar o final do filme. Que foi a coisa que mais impressionou, que mais faz o filme ser tão épico. E o Brad Pitt falou, se vocês mudarem o final, eu saio. Andrew Kevin Walker, que foi o cara que escreveu o roteiro, fez uma participação como o primeiro cadáver do filme. Suponho que tenha sido o gordo. O da gula. O roteiro do filme demorou dois anos para ficar pronto. Dois anos para ficar pronto. Desde Washington, era para ter feito o personagem do Brad Pitt. Imagina, nunca teria sido a mesma coisa. O Kevin Spacey, que é o cara que faz o John Doe, o vilão do filme. Ele perguntou para o David Fincher se era necessário raspar a cabeça para fazer o papel. E o David Fincher foi lá e falou, se você raspar a cabeça, também raspa. E os dois ficaram com a cabeça raspada durante toda a filmagem. O Brad Pitt ganhou sete milhões de dólares por Seven. Sete milhões por Seven. Faz todo sentido, né? O Kevin Spacey pediu que o nome dele não aparecesse nos créditos iniciais. Em contrapartida, o nome dele é o primeiro a aparecer nos créditos finais. Por que ele pediu isso? Para que as pessoas tivessem uma surpresa quando vissem ele no filme. E confesso que isso funcionou muito bem, porque eu não tinha ideia de que alguém tão importante, tão legal, aparecesse no filme. Então vá lá, pegue a sua pipoca quente, tá? Não com medo, pecado da gula. E aproveite esse filme delicioso. Não tão delicioso, mas surpreendente. Porque quando chegar no final, você vai estar surpreso e vai valer super a pena ter assistido. Como sempre, inscreva no... Como sempre, inscreva-se no canal. Porque, se você quiser saber mais sobre filmes, inscreva no canal. Se você acha que eu deveria estar falando sobre mais alguma coisa, ou se está faltando alguma coisa nesse vídeo, deixe nos comentários. Se você já assistiu esse filme, ou se vai assistir, também deixe nos comentários. E se você for assistir, assista e volta aqui e conversa comigo. Eu quero saber o que você está pensando. Beleza? Então, até semana que vem. Próximo vídeo. Laranja Mecânica. Até mais. Tá gravando? O que falar do melhor filme de David Fincher? Um diretor que não faz filme ruim. O cara fez só filmaço, cara. E esse serve pra mim um clássico. É um trailer bem denso. Sobre dois tiras. Dois detetives que estão atrás de um serial killer que mata usando os sete crimes... Os sete pecados capitais. O nome do filme é Seven. Os sete crimes capitais. Cara, uma fotografia excelente. Tem um estilo noir. Tem investigação. O filme é fantástico. Eu acho que não tem uma coisa ruim no filme. Pode-se falar que Brad Pitt eu acho que ainda não tinha virado um ator que virou nos dias de hoje. Mas tem um morro com o filme lá, como sempre, ótimo, excelente. E pode ser um spoiler, mas tem uma participação pequena. Mas o Cavalry Space, chincantesco. É fantástico. Sobre dois tiras de dano daúlla. Boa noite. Boa noite. Boa noite.